Fala galera, tudo bem com vocês? Bom galerinha, isso daqui é só uma ferramenta que eu tô usando aí Isso aqui não é nada de especial, eu tô querendo aprender a fazer músicas de jogos e tal Essa daqui não tá em 8 bits, mas eu vou começar a fazer músicas de 8 bits pra jogos E vou começar a disponibilizar aí pra galera baixar Então aqui eu fiz uma musiquinha, tá? Essa daqui é uma música do estilo que eu gosto Tem bastante pancada e tal E ela tem 2 minutos e 40 mais ou menos E eu vou deixar pra vocês aí ouvirem E se vocês quiserem, eu vou deixar o link nas descrições Vai tá no site lá de Creative Commons, tá? Pro pessoal baixar aí do jeito que vocês quiserem É só deixar aí os créditos do Casuel, né? Do cara que fez a música E o resto, tipo, pode usar aí da maneira que vocês quiserem Tanto comercial como não comercial Tudo bem que eu não sei se isso daqui ficaria legal num jogo, tá? Porque é um estilo de música um pouco de dance, assim, com umas pancadas e tal Então eu não manjo muito de música, tá? De criação de música, eu toco só um pouquinho de violão Então eu tenho um pouquinho de noção de notas Mas é muito pouco mesmo, quase zero Então, tipo, eu consegui fazer essa musiquinha aqui Eu vou baixar o volume do microfone Pra não dar delay E eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem E eu vou ficar em silêncio até acabar a música, beleza? Então eu vou baixar aqui Vou cortar o... Opa! Vou cortar o som no volume Do volume do microfone Porque senão ele volta o retorno Ele vai dar retorno Com a minha caixa de som E depois eu mostro pra vocês aí É... Como é que ficou aí O que vocês acham E dar o feedback de vocês aí, tá bom? Eu vou desligar aqui agora Fui... O que vocês acham 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 Então foi isso, galerinha Essa daqui só pra mostrar pra vocês aí Tá? Não é ainda uma... Uma música ainda de jogos e tal Não sei o que alguém queira colocar aí Fique à vontade Mas é uma musiquinha que eu fiz a primeira A primeira música que eu faço Dentro desse... Desse aplicativo aqui Eu fiz umas outras também Eu fiz uma do Dr. Dre Eu fiz uma do Dr. Dre É... Que ficou Vou até salvar essa daqui Mas não vou mostrar pra vocês agora Porque eu não sei se tem problema de... De... Direitos autorais Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Que é esse cara aqui Eu vou tocar só um pedacinho É... Que eu comecei a fazer também Achei bem bacana E... Fiz mais uma outra Que só tá bem no começo Ah... Eu vou só... Tipo... Ver um pedacinho aqui Pra vocês verem aqui Se vocês vão lembrar da música Então... Foi essa musiquinha aqui Que eu fiz também Tá? É do Dr. Dre E o Snoop Dog E... Eu também comecei a brincar também E tal E depois eu fiz essa última Que eu fiz agora Que foi a da... Eu pus como nome Como Electro House Electric House, né? Que na verdade Eu nem sei se tem alguma coisa a ver Mas foi um nome que passou Na minha cabeça e tal E... Como eu falei pra vocês Eu vou deixar o link aí Vai tá lá no site De Creative Commons Tá? Pra vocês baixarem aí Eu vou ver como é que funciona Porque eu nunca entrei nesse site É... Eu vou ver como é que funciona Direitinho E assim que eu conseguir Colocar lá Eu vou... É... Deixar aí pra vocês É... Baixarem aí Tá? É... Esse programa aqui Ele é o... O... FL Studio Tá? Esse daqui é o 2.0 E... E ele é tranquilo De mexer Precisa ter um pouquinho De... De... De noção Pelo menos de música Entendeu? Pelo menos um pouquinho Assim Pra você conseguir colocar Nas escalas certas Porque aqui ele vai te dar Um piano Tá? Ó Então aqui você vai Montando suas músicas E tal E vai colocando as notas E conforme as notas Eu vou Coisar só essa nota Aqui pra vocês verem Ó Tá vendo? Então você vai montando Aqui a sua escala E essa escala Vai fazendo A música Tá? Então São vários conjuntos De escala Ó Como vocês podem ver Tem uma outra aqui Tá? Então pra cada Pra cada tipo de De instrumento Você tem que fazer uma escala Ó Esse daqui já é uma outra Tá? Eu vou Clicar Ó Tá vendo? Essa daqui já é uma Mais... Mais... É... Um pouco mais grave E tal E pra cada efeito Tem uma... Você tem que fazer Uma layer diferente Aqui pra cada efeito Ó No caso desse cara aqui Ó Ele já tem Tá vendo? Já é um contrabaixo Que ele também segue O mesmo ritmo É... Das outras... Das outras É... Sequências de música Tá? Só que ele Já é uma... Um contrabaixo No caso Que tá... Que tá fazendo Esse... É esse instrumento Então aqui do lado São trocentos mil instrumentos Que você tem É... Você tem guitarra Você tem piano Você tem teclado Elétrico Você tem, meu Violino Batidas Diversas Entendeu? Aqui no caso Seriam as batidas Tá? É... Eu vou clicar Nesse cara aqui Só pra vocês verem Ó Opa Pera aí Aqui Opa É você Filhão É esse cara aqui Que eu quero Por que que não tá tocando Isso aí? Ah tá Porque aqui tá tudo junto Não tem como separar Tá galera Então Mas aqui ele vai te dar A batida do kick Aqui no caso Seria o clap Tá? É... Aqui no caso É o hatch Que seria aquele prato E... Aqui também são Os outros tipos de batida Tá? Então Pra cada coisa Dessa daqui Você coloca uma batida Diferente Os ritmos São feitos É... Com o teclado Tá? Com esse tecladinho Aqui ó Tá vendo? Ó Então Você vai montando A escala E... É um programa Gratuito Tá galera Você pode usar ele Por 20 dias É... Claro que tem Aquele jeitinho brasileiro Né? Que no caso É meu caso aqui Mas você é um programa Gratuito Que você pode usar ele Aí por 20 dias E... Opa Então você é tipo É só ter um pouco De criatividade Que dá pra você Fazer muita coisa Nele aí Tá bom? Bom galera Isso era só pra mostrar Pra vocês mesmo Tá? É... Pretendo trazer mais Vídeos assim Pro Facebook Tá? Esse daqui Eu tô pensando Em colocar ele No YouTube também É... Pra dar uma merchan Também Que eu achei bacana E tal E... E eu vou deixar De deixar aqui no Facebook E vou deixar talvez no YouTube Mas os próximos Eu pretendo deixar só No... No... No Facebook Aí tá bom? Galerinha Fiquem com Deus aí Um super obrigado a todos Até o próximo vídeo Se Deus quiser E fui!